Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um pão de fubá em 5 minutinhos, gente, e fica delicioso. Pra isso nós vamos precisar de 1 ovo, 1 colher de açúcar, e já me conta de que cidade você está aí vendo este vídeo, pra que eu possa te cumprimentar. Eu sou a Drica, aqui de São Paulo. Vamos colocar também 3 colheres de fubá, Coloca aí nos comentários se você gosta dessas receitas bem práticas, assim como essa. 5 minutinhos, tá pronto. Bom, agora vamos colocar 3 colheres de óleo. Eu já quero mandar um beijão pra Ivanilde Ribeiro, ela é do Rio de Janeiro. Ela sempre tem comentado aqui, compartilhado nossos conteúdos. Muito obrigada Ivanilde, Deus abençoe sua vida e a sua família. Vamos adicionar também 3 colheres de leite. Pessoal, lembrando que os nossos vídeos estão sendo tags pra quem está interagindo com a nossa página. Ou seja, comentando e compartilhando os conteúdos. Então não deixe de fazer isso, não deixe de deixar um comentário aí embaixo e já compartilhar com seus amigos. Assim você não vai ficar de fora de nenhum vídeo. Bom, vocês viram que eu adicionei também 1 colher de farinha de trigo. Agora eu tô colocando 1 colher de fermento e 1 pitadinha de sal. Eu tô untando minha sanduicheira com um pouquinho de margarina. Bom gente, vamos colocar a massa agora e vamos espalhar bem. Eu vou colocar também aqui algumas goiabadas, gente. Mas é totalmente opcional. É que pra mim eu acho que super combina pão de fubá com goiabada. Bom, eu deixei uns 3 minutinhos e vou virar, gente. Mas é opcional essa parte. Se você não quiser virar, não precisa. Já tá pronto. Mas eu vou virar e vou deixar mais 2 minutinhos do outro lado. E eu quero mandar também um beijão pra todos os nossos seguidores aqui do estado de São Paulo. Que tá sempre aqui conosco, comentando nos nossos vídeos e compartilhando. Gratidão imensa, pessoal. Deus abençoe cada um. E o nosso pão está mega pronto, gente. Fica delicioso. E olha, é perfeito, hein? E pra aqueles momentos que chega uma visita inesperada na tua casa, né? Fala a verdade. Isso não é super fácil de fazer esse pão, gente. Olha como ele fica fofinho. Bom, se você gostou da receita, já compartilha aí com seus amigos. Assim também você nos ajuda a criar mais conteúdos aqui pra página. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Me contem se vocês gostaram. Eu sou a Drica da página Receita Show de Bola. Fiquem todos com Deus.